Alegra o teu coração, provisão dos céus, é o que está chegando na tua vida. O Senhor tem visto as tuas necessidades, o Senhor tem visto as tuas lágrimas diante do teu desespero, diante de tudo o que você precisa. O Senhor é o Deus que não desampara o escolhido dEle, que o Senhor não desampara nenhum dos seus pequeninos. Deus alegra o teu coração, porque tudo aquilo que você precisa, o Senhor chegará com provisão. Não se preocupa, você não é qualquer um, você é um escolhido do Senhor. Você não está só, nada te faltará. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor irá providenciar. Não se desespera, porque você está debaixo das mãos poderosas do Senhor. O Senhor é o Deus que todos os dias tem contemplado as tuas lutas, e a honra para a tua vida chegará. Não precisa você se humilhar mais. Ouça bem o que eu estou te dizendo. Ao invés da humilhação, terá exaltação. Depois de toda a humilhação, se alegra, porque o Senhor chegou com providência pela tua vida. O Senhor é o Senhor! e a honra para a Swiss personaliga, a felicidade da nossa vida. Enquanto a sua pessoa, e a gente do senhor, e o Senhor, Obrigado.